Bom dia, bom dia! A paz de Cristo no teu coração, chegando aqui para te entregar uma palavra revelada de Deus para a sua vida. E quero ser um profeta de Deus nesse instante, orando por você e determinando a bênção de Deus no teu coração, na tua vida. Se você gosta de sempre estar recebendo uma palavra de Deus, um direcionamento e a bênção do Senhor, se ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho e assim você vai estar recebendo sempre uma palavra de vida que vai abençoar o teu coração. Eu quero nesse instante orar por você, mas antes disso, acompanhe comigo a leitura do texto. Marcos capítulo 10, verso 47 e 48 diz assim, Glória a Deus! Palavra reveladora para o nosso coração. Todos nós queremos o agir de Deus em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos planos e nos nossos projetos. No entanto, muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. E por certo, muitas vezes a falha está em nós. Este cego de Jericó nos ensina algumas lições importantes para que nós possamos colocar em prática e receber assim a bênção de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele conhecia a respeito de Cristo. Ele sabia que no dia que tivesse um verdadeiro encontro com Jesus, ele seria curado. Segundo, ele estava no lugar certo. Ele estava à beira do caminho. Jesus passaria por ali e ele estava no lugar onde Jesus iria passar. Terceiro, ele estava na hora certa. Jesus estava passando naquele momento. E ele estava naquele exato momento, esperando ali a multidão que passava e encontrou Jesus. A Bíblia diz que ele procurou saber que barulho era aquele. E alguém disse para ele que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então ele não perde tempo. Ele começa a clamar. E esta é a coisa muito importante nesse texto. Ele começa a clamar e talvez para você pareça ser fácil a situação dele. Mas a voz dele precisava ser muito mais alta e muito mais intensa do que a voz da multidão. No entanto, ele faz com que a sua voz chegue até Cristo. Porque a necessidade era extrema e ele sabia que não podia perder aquela oportunidade. Assim, eu e você precisamos entender que existem oportunidades que não podemos perder. E Deus nos dá esta oportunidade e muitas vezes deixamos passar. Outra coisa muito interessante nessa história é que a Bíblia diz que quando ele clamava, a multidão repreendia ele para que se calasse. Muitas vezes, nós estamos sendo interrompidos por pessoas. Perdemos bênçãos por causa de pessoas. No entanto, a Bíblia diz que este homem passava a clamar ainda mais. Ele não deu ouvido às repreensões de muitos ali na multidão. Ele não deu ouvido a pessoas que não entendiam a sua dor. E muitas vezes, eu e você se importa com A ou com B ou com C. Somos abatidos por comentários e repreensões de pessoas. Quando, na verdade, deveríamos prosseguir clamando a Deus, orando e buscando o Senhor. Pois assim, vou colocar o som aqui. Pois assim é que um milagre acontece. Saiba, aprenda isso aqui. Você não pode ser parado e calado por pessoas. Siga o seu caminho, porque milagres de Deus vão vir para a sua vida. A despeito de tudo que você está vivendo, não aceite ser calado ou calada por pessoas, pelas circunstâncias. E este cego de Jericó nos ensina isso de maneira muito profunda. Quanto mais quer... A multidão queria que eles calassem, mas ele clamava. Quanto mais querem que você se cale, é aí que você deve clamar e prosseguir. E o que acontece com ele, é que ele alcança os ouvidos de Cristo e recebe o milagre tão necessário para a sua vida. E assim, eu e você precisamos entender e fazer isso. A despeito de tudo. Se você sabe aonde está doendo, clame a Cristo. Não se importe com comentários de A, de B e de C. Foque em Jesus, no seu milagre. Clame a Ele. E eu complemento dizendo, Clama a mim, Jeremias capítulo 33, verso 3. O Senhor diz, Clama a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É promessa de Deus. Não se cague, continue clamando. Eu quero nesse instante orar pela tua vida e eu tenho certeza que você será tocado e tocada por Deus. Feche os teus olhos, ponha a mão no teu coração. É momento de oração. Ó Deus, só o Senhor sabe. Pelo que esta mulher está passando. Só o Senhor sabe pelo que este homem está passando. As suas necessidades, a sua dor, a sua luta, a sua adversidade. Mas nesse instante, ó Deus, eu oro para que esta mulher e este homem se levantem em clamor. Eu oro para que o Senhor possa ouvir o clamor desta mulher. Possa ouvir o clamor deste homem. Que ela se posicione, que ele se posicione e que as pessoas e os comentários ardilosos não consigam atingir este coração. Derrama da tua bênção hoje e opera um milagre na casa, na família, nas finanças, no material, no espiritual, em todas as áreas. É o que eu te peço em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa e abundante. Compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas. Convido você a se tornar um membro apoiador do canal. Clique embaixo, seja membro e apoie este canal. Faça com que outras pessoas sejam abençoadas. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.